A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vós consagrastes, ó Jesus Pelo jejum e pela prece Nos conduzes da treva-luz Ficai presente agora a igreja Ficai presente a penitência Pela qual vos suplicamos Para os pecados e indulgência Por vossa graça perdoai As nossas culpas do passado Contra as futuras Protegem-nos Nosso Jesus Pastor amado Para que nós Trindade santa, sumo bem Novos por graça Vos cantemos Um canto novo e belo a ver A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nosso Deus Nosso Deus é amor Compaixão É o Senhor quem defende Os humildes Eu estava oprimido e salvou-me A CIDADE NO BRASIL Ó minha alma Retorna a Tua paz O Senhor é quem cuida de Ti Libertou minha vida da morte Enxugou de meus olhos o canto E livrou-me E livrou os meus pés do tropeço Andarei na presença de Deus Junto a Ele na terra dos vivos Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Libertai minha vida da morte E meus pés do tropeço, Senhor Amém No Senhor é quem me vem O meu socorro do Senhor que fez o céu e fez a terra. Eu levanto os meus olhos para os montes de onde pode vir o meu socorro. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Ele não deixa tropeçar em os meus pés e não dorme quem te guarda e te vigia. Oh não, ele não dorme nem cochila, aquele que é o guarda de Israel. O Senhor é o teu guarda, é o teu vigia, é uma sombra protetora à tua direita. Ele não vai ferir-te o sol durante o dia, nem a lua através de toda noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele mesmo vai cuidar da tua vida. Deus te guardará na partida e na chegada. Ele te guarda desde agora e para sempre. Demos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso e ao Espírito que habita em nosso peito pelos séculos dos séculos. Amém. Do Senhor é que me vem o meu socorro. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. Vossos caminhos são verdade e são justiça. Ó rei dos povos todos do universo. Como são grandes e admiráveis vossas obras, ó Senhor e nosso Deus onipotente, vossos caminhos são verdade e são justiça. Ó rei dos povos todos do universo. São grandes vossas obras, ó Senhor. Quem, Senhor, não haveria de temer-vos e quem não honraria o vosso nome? Pois somente vós, Senhor, é que sois santo. São grandes vossas obras, ó Senhor. As nações todas vão de vir perante vós e prostradas haverão de adorar-vos, pois vossas justas decisões são manifestas. São grandes vossas obras, ó Senhor. Demos glória a Deus Pai onipotente e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso e ao Espírito que habita em nosso peito pelos séculos dos séculos. Amém. Vossos caminhos são verdade e são justiça. Ó rei dos povos todos do universo. Confessai uns aos outros os vossos pecados e orai uns pelos outros para alcançar a saúde. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Meus irmãos, se alguém de vós se desviar da verdade e um do outro o reconduzir, saiba que este que é aquele que reconduz um pecador descaminhado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. curai-me, Senhor, ó Deus Santo. Pois peguei contra vós curai-me, Senhor, ó Deus Santo Pois peguei contra vós Tende piedade de mim, renovai-me pois peguei contra vós Pois peguei contra vós Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo curai-me, Senhor, ó Deus Santo curai-me, Senhor, ó Deus Santo Pois peguei contra vós Procuravam prender a Jesus Não fizeram por medo do povo Que eu tinha por grande profeta A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que eu respeitam Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Deu boos poderosos de seus tronos E os humildes exaltou Demensaciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos Para sempre Demos glória a Deus Pai, onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito Que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Procuravam prender a Jesus Não o fizeram por medo do povo Que o tinha por grande profeta Amém 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 Adoremos o Salvador do gênero humano Que morrendo destruiu a morte E ressuscitando renovou a vida E peçamos com humildade Santificais Senhor O povo que remistes com vosso sangue Acolhei-nos O povo que remistes com vosso sangue Concedei-nos a graça De tomar parte da vossa paixão Por meio dos sofrimentos da vida Para que também em nós Se manifeste a vossa salvação Santificais Senhor O povo que remistes com vosso sangue Senhor Jesus Que vos humilhastes na obediência Até a morte E morte de cruz Ensinai-nos a ser obedientes E sofrer com paciência Santificais Senhor O povo que remistes com vosso sangue Concedei a sua graça A todos aqueles que se entregam à oração Aqueles que depositam em ti As suas esperanças As suas forças Para que encontre o conforto Da tua presença Rezemos Santificais Senhor O povo que remistes com vosso sangue Tornai os corpos De nossos irmãos e irmãs falecidos Semelhantes à imagem Do vosso corpo glorioso E fazei-nos dignos De participar um dia com eles Da vossa glória Santificais Senhor O povo que remistes com vosso sangue Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Concedei-nos a Deus Todo-Poderoso Que purificados pelo esforço da penitência Cheguemos de coração sincero Às festas da Páscoa que se aproximam Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém